Pessoal, estamos aqui mostrando a Praça da Caldeira aqui na cidade de Chiqui. E ali vocês podem ver imagens ali do Clube Beneficente de Operário. Ali vocês podem ver o Hotel Grande Rio e a Casa da Saudosa Olga. E aqui também a Casa do Saudoso Chiquinho de Bibi. Então, desde já, agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Aqui mostrando o centro paroquial e aqui a Praça da Caldeira. Rafael Raio, mostrando toda a informação da nossa cidade. Aqui vocês podem ver a caldeira, onde gerava energia de Chiqui, que aqui eu vou rompendo com direção à Avenida JJ Seabra. Mandar uma lua para o pessoal do Bodissia, o restaurante do Bodissia. Ali o sinal, o sinalizador. E mandar um alô para o pessoal de Governador Mangambeira, curtindo as nossas publicações. Aqui a gente está na Avenida JJ Seabra, no coração da cidade. E desde já, agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Desde já, agradeço de coração. Mostrando essa avenida para todos vocês, né? Tem uma recordação da nossa Chiqui Chiqui. E aqui está tudo calmo, tudo em paz. Aí os pessoal dizem, manda um alô para mim lá na cidade de Irecê. Alô pessoal de Irecê Bahia, pessoal de Governador Mangambeira, nosso amigo Aristótio Binho, curtindo as nossas publicações. E aqui é para vocês terem uma recordação da Avenida JJ Seabra. Mandar um alô para todos vocês que curtem as minhas publicações. Alô, Rian, na Procampo. Acho que é Procampo, onde Rian está. Nosso amigo Rian, aquele abraço. E desde já, agradeço de coração a todos vocês que curtiram as minhas publicações. Alô, Tessinho, Tessinho Oliveira. Mandar um alô para Tessinho Oliveira. Agradecer ele de coração que sempre está curtindo as minhas publicações. Vocês que estão em Paraná, Santa Catarina, Florianópolis. Vocês que estão em Alagoa, Goiás, Goiânia. Mostrando imagem aqui da Avenida JJ Seabra. Espero que vocês gostaram. Os pessoal falando comigo. Alô, Sirinha, aquele abraço. Pessoal falando comigo, conversando comigo, buzinando. Aqui vocês lembram, pessoal, de algum ponto aqui. Já filmei essa Avenida JJ Seabra. Aqui eu só estou mostrando a imagem da Avenida JJ Seabra. Para que vocês possam recordar algumas coisas. Algumas coisas importantes aqui. A gente não vai até lá a Avenida toda, mas a gente está mostrando a imagem aqui da cidade de Chique-Chique. Me falaram que aqui é o OS da Bahia. Só sei dizer uma coisa. Aqui é Chique-Chique, meu patrão. Alô, Rogério Sena, alô, Edelide, alô, Lívia, alô, Yasmin, alô, Anderson Souza. Aqui mostrando a nossa Chique-Chique. Aqui está tudo bem. Aqui estamos no coração da cidade. E aqui eu vou encerrando as minhas publicações. Aqui da Avenida JJ Seabra, Chique-Chique Bahia. Aqui está tudo bem.